Santa Carueira, Nossa Senhora da Conceição Chuma Jesus, Nossa Senhora da Conceição Guia meus passos e meu coração Intercessora, caminho de luz Roca por nós, chuma Jesus Viva Nossa Senhora da Conceição Se és a minha mãe, então me escondarás Se és a mãe de Deus, então me ajudará Antônio Cardoso Se pedimos tanta graça e tanto amor no Teu viver E não me dá um pouco desse amor Eu não consigo me convencer Se és quem acredito que Tu és Mãe de Jesus Meu Deus Que Ele é Deus Estás onde acredito que estás Da eterna luz Vivendo aí no céu Se vês o que acontece nesta vida Então tu vês também o meu coração Se podes incluir na minha vida Então entoe porque eu preciso do meu coração Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a minha mãe de Deus, então me ajudará Se tinhas tanta graça, então o amor que eu te creio Então me dá um pouco deste amor Eu não consigo me converter Querido cantor, vamos rezar esse refrão, compou? Ele é muito bonito, vamos rezar e depois a gente canta de novo Estendendo a mão a Nossa Senhora Se és a minha mãe Então me escutarás Se és a minha mãe Digam todos juntos Se és a minha mãe Se és a minha mãe Então me escutarás Então me escutarás Se és a mãe de Deus Se és a mãe de Deus Então me ajudarás Então me ajudarás Se tinhas tanta graça Se tinhas tanta graça E tanto amor no Teu viver E tanto amor no Teu viver E tanto amor no Teu viver Então me dá um pouco deste amor Então me dá um pouco deste amor Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Me converter Me converter Que profundidade Agora vamos dizer isso mais uma vez Cantando Pedindo esta graça Do amor de Maria Para que a nossa conversão Aconteça Gratidão mãe Por tua presença entre nós Se és Quem acredito Que tu és Mãe de Jesus E ele é Deus Se estás onde acredito Que estás Na eterna luz Viveu aí nos céus Se vês O que acontece nesta vida Então tu vês Também Meu coração Se pode se influir Na minha vida Então me vôe Porque é preciso De oração Se és a minha mãe Então me ajudará Se és a mãe de Deus Então me ajudarás Se tinhas tanta graça E tanto amor Deu viver Então me dá um pouco Deste amor Eu não consigo Eu não consigo Me converter Me converter Deus Vamos olhar Vamos olhar De cada um voltado Para essa imagem Mas ao mesmo tempo Da lembrança Como hoje eu tenho Da minha pequena Miguel Calmon Quando o sino da matriz Batia A mamãe A mamãe aonde estivesse Às seis horas da tarde Rezava Uma ave Maria E eu tenho assim Uma consciência Muito grande De como Esse amor de mãe Me ensinou tanto de Maria Como sempre as mães Nos ensinam Tenho dois Dois momentos Da minha vida Muito marcantes Que eu quero partilhar Com vocês Diante desta imagem Da Imaculada Conceição O primeiro deles Há pouco tempo Em Caxias No Maranhão Era uma tarde Muito quente No Maranhão Eu tinha ido Passar o sono No ginásio Para um show Que eu ia fazer À noite E Era um mês de maio E me assustei Com uma fila Imensa Bem pertinho Do ginásio Tinha um prédio Ali perto Mas Eu até brinquei Com o meu técnico Dizendo assim Nossa Mas esse povo Chegou cedo Para o show E aí O moço olhou para mim E disse assim Não Antônio Aquilo ali É uma fila Na cadeia Nossa Uma fila Na cadeia Quatro horas da tarde Só a pino Aí eu Me aproximei Um pouquinho mais Daquelas pessoas Que estavam na fila Pode acreditar Eu tive uma dificuldade Imensa De encontrar um homem Não vi Talvez um ou dois Estavam ali Uma fila imensa De esposas De mães Porque é sempre assim Quando o mundo diz Que alguém não presta Não vale nada Que não viveu aquilo Como os pais ensinaram Entregam simplesmente Para o mundo E desistem Mas as mães Sempre dizem assim Deixa que eu tomo conta Isso me marcou muito No Maranhão E há pouco tempo Eu estava lembrando Da minha mamãe Na época que eu morava Na minha pequena Miguel Calmon Há mais de 50 anos Atrás Mas Eu lembro Como se fosse hoje Papai Pegava a minha mãe E colocava numa rural De um fazendeiro lá Amigo E trazia E a gente nunca dizia Que ia para Salvador A gente dizia Meu pai está levando A minha mãe Para Bahia Meu pai está levando A minha mãe Para Bahia Mas quando a minha mãe Vinha para Bahia A gente nunca sabia Como ela voltava Porque câncer de mama Naquela época Não é como hoje Que cura com tanta facilidade Eram tantas dores Que ela sentia Aí o médico da família Foi lá em casa E tinha sempre Uma imagenzinha Da Imaculada Conceição Pertinho da minha mãe E ele disse assim Naquela noite Ele disse Vamos rápido Silvia Que era o nome da minha mãe Porque hoje eu tenho Um assunto urgente Para resolver no hospital E eu gostaria Que você tomasse logo Essa injeção Que aliás Era uma injeção De mofina Naquela época Não tinha Não tinha remédio Para tudo Era uma injeção De mofina E ela olhou Para o médico E disse assim Ela olhou para o médico E disse assim Olha doutor João Ruben O senhor não precisa Se preocupar Porque Eu fiz uma promessa Para a nossa senhora E apontou Para pequenas imagens Eu fiz uma promessa Para a nossa senhora E isso falava Da minha mãe E ela me disse Que eu vou morrer Sem sentir as dores Que eu sinto Que era tudo Que ela queria na vida Que ela tomava Essa mofina Depois de 3, 4 horas Já não tinha mais efeito Ela gritava Ninguém mais dormia Naquela casa Era um sufoco Aí o médico Voltou Uma e meia da manhã Ele costumava fazer isso 10 horas da noite 9 e meia Eu lembro Como se fosse hoje Doutor João Ruben Médico de família Lá na minha pequena Miguel Palmon Ele adentrou No quarto da mamãe Encontrou uma mãe Dormindo Depois de 3 anos Que só dormia Com a mofina Aí ele virou Para o meu pai E disse assim Alguém Eu estou dando remédio Para ela Isso aqui tem alguma coisa Errada E meu pai Disse assim Não, ninguém deu Doutor João Rubens Nada para a minha mãe Aquilo numa cidade Pequena Como Miguel Palmon Se espalhou De tal modo Que todo mundo A minha casa Virou uma romaria Todo mundo dizendo assim Principalmente as amigas Da mamãe Está ficando boa A pequena Que era o querido dela Está ficando boa A pequena E todo dia A noite As pessoas ficavam lá Sentadas na porta Com a mamãe Até aqui Na décima noite Ela cansaria Não conseguir dormir Olhou para o meu pai E disse assim Antônio Me recolhe Porque hoje Eu não estou aguentando Mas chama os meninos Que eu quero rezar Uma ave maria Com eles E olha o que aconteceu A mais profunda Teologia Para quem tem fé Quando nós Começamos a rezar A ave maria A mamãe começou A falecer Sem sentir Uma dor Uma dor Ninguém Chorou Porque era tudo Que ela queria O sofrimento Era tão grande E aí Quando ela Deu o último suspiro O meu pai Foi lá dentro Do quarto dele Que ela não estava No quarto E disse assim Vamos pegar o texto Que ela reza Tanto Né Esse texto Esse rosário E vamos ficar Mais um pouquinho Aqui com ela Ali a gente Pôde perceber Como é que a gente Se dobra Com coisas Tão simples Na vida Quando esse Sino da matriz Bater Mãe Você vai lembrar Muito do teu filho Que um dia Foi pra São Paulo Como eu também Pra vencer na vida Você vai lembrar Muito do teu filho Quando ele saiu De casa Pra trabalhar Você vai lembrar Muito do teu esposo Que um dia Foi lá pro interior De São Paulo Trabalhar Todos nós Temos uma história Na família de imigrantes Todos nós Quando batem As seis horas De joelhos Sobre o chão O ser Manejo Reza A sua Tua coração Aos jovens Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força E coragem Pra carregar A nossa cruz Nesta hora Bendita E santa Devemos Suplicar A Virgem Imaculada Pois vivemos De curar Juntos Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força E coragem Pra carregar A nossa cruz Pra carregar A nossa cruz Todos nós Fazemos um caminho Uma estrada Eu fiz o meu Em 1965 Com o migrante Nunca imaginei Na minha vida Que certas coisas Pudessem acontecer Mas Diante dessa mãe Muitos sonhos Como os meus O de tantos jovens Aqui Como esta canção Eu quero oferecer Especialmente Para quem conseguiu Contruir o ensino médio Sonha Com o terceiro Rural Aqueles que também Já estão Fazendo uma graduação Quero que você Jovem Pense comigo Agora nessa estrada Que Deus oferece A todos nós Essa canção É pra você Seis que cheguei Se conquistei O que eu queria Cheguei Porque temei Porque apostei Na travessia Não fiz Tudo o que eu quis Mas sou feliz Não fui perfeito Errei Mas eu tentei Fazer direito Se eu me enganei Eu me enganei E me engasguei Por querer demais Mas reagis Cuspi pra fora E aprendi A mastigar E me refiz E sou feliz Não tenho Pra Não tenho Não tenho Não tenho Talvez Sorri Chorei Perdi Ganhei Joguei Errado Cresci Envelheci E agora eu vi E agora eu vi Como é engraçado Pensar O que eu já fiz Pra ser feliz Quanta loucura Errei Mas acabei De alma pura De alma pura Pra ser alguém Pra ser alguém A gente tem Que se guardar Tem que se doar E ser leal E ser fiel E ser fiel E não mentir E não fingir Se eu errei 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 Tanto A ser direito A ser direito Vou pedir um casal Vem aqui Principalmente se for um casal Que tem filho Essa mãe aí Tá com o papai aí? Não, você que tá aí Tá com o papai e não tá Tem um casal aqui Rapidinho, rapidinho Pra subir aqui? Eu tenho filho Teatro Um casal que tá filho As candidatos que estão com os estandards Vem aqui pra esse espaço Um beijo De um casal apaixonado Um beijo De um casal apaixonado O rei do casal Fale tanto quanto a oração Fale tanto quanto a oração Fale para os filhos entenderem Fale para os filhos entenderem A paz que brota dessa união A paz que brota dessa união Então, você fica aqui que eu fiz uma música Só pra vocês dois Só pra vocês dois Aí, adeus, lição de boi com o empate Pais apaixonados Têm mais forças pra viver Se vem a dor é bem mais fácil Enfrentar a dor Filhos desejados São muito mais felizes Porque no colo de seus pais Há muito mais amor O achão que vai lá É como um barco em alto mar Se vem a tempestade Um não deixa Outra faltava de jeito Os filhos de hoje é sério Confiantes nesse barco Porque no colo de seus pais Não há melhor lugar Agora junta que a minha reação Um beijo Um beijo de um casal Papas da manhã Não tem coisa Fale tanto quanto a oração Fale para os filhos entenderem Fale para os filhos entenderem A paz que brota dessas união Mas apaixonados Ficam meio acompanhados Os filhos quando nascem Nasce mais uma paixão E quando eles cantam Assim são desafinados Por causa Sem problema A criança gosta de tudo Mas apaixonados Tem um brilho no olhar Ela não deu o farol ligado O rasgo de amor De caridade e de perdão Feliz de quem é filho De um casal iluminado Feliz de quem é Nostros filhos Lá Baixa um pouquinho na música aí Baixa um pouquinho na música aí Baixa um pouquinho na música aí Aê Vocês lembram daquele mês Que vocês dois De vinte anos atrás É isso ou não? Vinte anos atrás Eu sempre digo apagar a luz Apagar a luz Apagar a luz Começo de um casal Apaixonado Fale tanto quanto a oração Vale para os filhos entenderem Vale para os filhos entenderem A paz que brota dessa Esperam a dar Juntos, união União Vem cá, vem cá um pouquinho Não, você não vai descer Não, essa criança Ela vai ser uma filha adotiva De vocês Mãozinha no coração de novo Todos Digam assim comigo Toma conta Jesus Toma conta Jesus Do papai e da mamãe Do papai e da mamãe Que não aprenderam ainda A perdoar Que não aprenderam ainda A perdoar Toma conta Jesus Toma conta Jesus Dos pequenos que não tem noção Do perigo Dos pequenos que não tem noção Do perigo Dos jovens que pensam Que são mais fortes Do que as drogas Dos jovens que pensam Que são mais fortes Acolhe em teu coração Jesus Acolhe em teu coração Jesus Toma conta Senhor Toma conta Senhor Dos doentes da nossa vida Dos doentes da nossa vida Agora sim Um pequeno momentinho De silêncio A gente vai colocar Na mente No coração O nome de alguém Que você conhece Na sua rua Na sua família Hoje eu quero colocar De modo de ser A minha irmã Rosa Maria Que está comigo No Ribeirão Preto Fazendo um pequeno tratamento E agora a pouco Ela mandou uma mensagem Para mim Ela me chama de Toma E ela diz Toma lembre de mim Na sua oração Está dobrado Quantas irmãs Eu conheci hoje aqui Que deixaram Suas famílias Seus pais Suas irmãs Seus irmãos Para se tornarem família Na nossa vida E queixar Só vive dando risada Contando piada Fazendo música Escrevendo livro Gravando disco Como agora está lançando Por isso eu peço Também que a gente Lembre sempre Desse querido pai Que tem um legado Extraordinário A deixar para o mundo Como catequista Com essa canção A gente vai fazer Esse pedido Da Deus Pai Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um padrão de cor e de verde E que nada no mundo separe No casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Eles vivam ontem hoje em função de um depois Bem forte agora Que a família comece e termine sabendo o detalhe Diz o padre E que o homem carregue nos hombros a graça de um mar A mulher Que as mulheres sem o céu que demora no cheiro e calor Os filhos E que os filhos conheçam a força que vão pra tua luz Abençoa quem está do teu lado Abençoa a senhora, as famílias, amém Abençoa a senhora, a minha também Abençoa a senhora, as famílias, amém Abençoa a senhora, a minha também Abençoa a senhora, as famílias, amém 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 Céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota com a dor Abençoa, Senhor, as famílias, amém, nossa vida Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também As mãos pra cima, assim, ó Abençoando-nos, mãos aos outros Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa